Vamos fazer mais uma simulação doida aqui, aqui eu tenho um Fiat Uno novamente e agora eu tenho quatro press test dummies aqui no interior do carro, todos sem cinto de segurança. E o que que vai acontecer? Esse carro vai bater numa barricada de concreto a uma velocidade ali próximo a 100km por hora, eu vou tentar controlar a bater e vamos ver o que acontece. E depois, olha só, vai ter isso daqui, vem colidindo a 100km por hora, as barricadas que estão aqui, um para cada veículo. Você tem isso, hein? Então vamos começar com Uno. Estou aqui no Arcade, vou fazer parte sozinho. Chega ali a 100km por hora, vou tentar, quando chegar a 100km a gente mantém ali. Ou próximo, né? Próximo a 100km. O motor continua. Vou dar a câmera aqui. Olha só. Vou desligar o carro. Eu tava fervendo. Não é a boa, né? Olha o pessoal bateu a cabeça. Não sei, hein? Todo mundo sem cinto. O pessoal vai ficar aqui, né? Eu acho que foi feio aqui, hein? Chegou também a dar uma... Ah, derrubou aqui a barricada. Agora vamos pro caminhão. Pra ver se ele vai chegar. Ah, essa velocidade também, né? Na hora que ele estiver próximo, vamos dar pra essa câmera aqui. Essa aqui não é. Se ele chegar assim por hora naquele local, eu já botei ele mais distante. A gente tá falando a placa que é 80km por hora, né? Mas esses motoristas aqui são todos indissecurados. Lembrando que são crash test grandes, né? Aqui a gente tem um aeroporto de do lado. Eu acho que não vai chegar assim. Eu acho que não vai chegar sem força de gasolina aqui. Não vai chegar. Mas olha, com caminhão, você ia bastante, né? Carregado. Ele tá com 20 toneladas de tubo de aço. Quando nasceu, Dani, foi... Vou mandar aqui colocar para a câmera... Como é que sim? 59... 70... rotor para a câmera 1... Sol infecto ali. Caramba Câmera relativa Coisa quebrando, hein Olha, tombou a carreta Nossa, sustentou Mas a carga com uma fita Olha só a segurança das fitas Não soltou E o caminhão, olha Não sei o que aconteceu, pessoal A cabine entortou o chassi do caminhão Não é pra menos, né Entortou o chassi, olha Nossa, esse aqui Todos os dois têm cinto Que já era, hein Olha, acho que ele quebrou o pescoço Com certeza Consegue ver aqui Olha, pode ser um caminhão, né Mas sem cinto Ah, quebrou o pescoço, com certeza Esse aqui Óbito O outro lá voou, hein, né Olha só, voou aqui debaixo Caramba Não sei Entrou o braço na marcha Deslocou aqui, olha Deslocou aqui, olha Deslocou, né Vou puxar aqui É, a gente viu os dois, hein A perna que deslocou ali É um braço que tá solto Dá uma perna Dá um braço daqui Vamos ligar o caminhão, né Não, é a perna do cara Do dummy, na verdade, né São bonecos simulador Pessoas É a perna Ele perdeu a perna, cara Não sei, hein Acho que todos eles aqui Seria fatal Chegou ali a derrubar A barricada E o caminhão Continuou funcionando, né Vamos ligar aqui Só pra ver Subiu a temperatura dele Não sei se ele vai aguentar Não, ó Não tá andando mais Não Tá trancado em alguma coisa, será? Não Eu acho que Não sei Já era Eu tô trancado na moreta, talvez Vou tentar abrir aqui o capô Vou tentar abrir aqui o capô Ah, ele tá batendo no chão ali Tá raspando Já era esse caminhão Já era A carreta aqui A carreta acredita que se salva, né Porque nem Ela só tombou, né Aqui na frente Deu alguma avaria também Mas aqui não consigo destombar Não tem cabo de força suficiente Aqui Pegou a dona Leia aqui Meando Pedindo comida, obviamente E o Ono parece que tá ligando O Ono das galáxias Olha É capaz de andar Nessa grossa Tá ré aqui Será que vai? É capaz de andar Esse negócio Só falta, né Ah, quebraram os dois eixos Então já era pros dois carros Então tá Essa só foi uma simulação aqui Pra mostrar pra vocês Aqui ele é bem real São cálculos matemáticos Que ele faz Então é uma Muito próxima A uma situação Que poderia acontecer Se você olhar no YouTube Tem vários vídeos dele Simulando acidentes reais Você vai ver que Ele se comporta Bem parecido Então tá Valeu Até a próxima aí